Na conversa que eu tive com ele, em 1986, ele revela, por exemplo, que no programa Pinga-Fogo, o programa Pinga-Fogo foi realizado em 1971, em duas ocasiões, a primeira no mês de junho e a segunda no mês de dezembro. Muito bem. Essa que nós estamos vendo aí foi no mês de junho de 1971. Então, quase 51 anos, agora em 2022, vai fazer em junho 51 anos desta fala de Chico Xavier. Quando eu vou conversar com ele, e vocês ouviram aí ele falando do prazo de 50 anos. Se nós conseguíssemos nos suportar uns aos outros, notem bem, ele não fala, para a gente nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, embora isso fosse o ideal, mas se nós conseguirmos nos suportar uns aos outros, como nações. E comigo, em 1986, ele vai revelar que o início desse prazo se deu em 1969, em julho, quando o homem pisou na Lua, pela primeira vez, através do programa Apolo, da NASA, dos Estados Unidos da América do Norte, no dia 20 de julho de 1969, os astronautas da Apolo 11, pela primeira vez na história, tocaram com os pés o solo lunar. Então, ele vai me dizer que naquela época, houve uma reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar, não é a Terra, não, o sistema solar. Eles estavam preocupados com a chegada do homem na Lua, porque naquela época havia uma corrida armamentista entre a OTAN e os Estados Unidos da América do Norte e, do outro lado, a cortina de ferro com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, do outro lado, na Ásia, com a China. E que havia essa corrida armamentista com a intenção de utilizar a Lua, inclusive como base militar e experimentos nucleares injustificáveis. Então, as potências angélicas que dirigem o sistema solar, dentre elas, Jesus, se reuniram. E o Chico vai me dizer que essa reunião é aquela prevista por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no final do livro, quando Emmanuel revela que essas mesmas potências angélicas haviam se reunido na face da Terra, na proximidade da Terra, por duas ocasiões apenas. A primeira, quando a Terra foi formada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e a segunda, quando Jesus nasceu na Terra, portanto, há dois mil anos atrás, dois mil e poucos anos atrás. E havia uma previsão que, no final daquele século XX, Emmanuel escreve isso, uma terceira reunião estaria prevista. E o Chico vai me dizer que essa reunião já aconteceu no dia que o homem pisou na Lua. E lá eles discutiram, quando eu falo potências angélicas, eu estou me referindo ao Cristo do sistema solar, que é superior a Jesus, ao Cristo do planeta, o diretor do planeta Mercúrio, ao Cristo de Vênus, o próprio Jesus, que é o Cristo da Terra, ao Cristo de Marte, de Saturno, de Júpiter, de Urano, de Netuno, de Plutão, todos os diretores, todos os governadores desses planetas. Muito bem. E eles queriam que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse, naquela ocasião, da humanidade terrestre, os milênios de débitos coletivos que nós tínhamos com guerras. Mas Jesus, uma vez mais, advogou a nossa causa, nos pedindo um prazo extra, que seria a undécima hora. E esse prazo extra, depois de muitos debates entre eles, foi concedido de 50 anos. Por isso é que o Chico, no programa Pinga Fogo, ele faz referência aos 50 anos. Mas eles impuseram uma condição, e essa condição foi a de que, neste período de 50 anos, entre 1969 e 2019, nós não entrássemos numa guerra de nuclear, a chamada Terceira Guerra Mundial, cujas consequências seriam devastadoras. E notem bem que, quando o Chico, nesses dois vídeos, fala sobre os 50 anos depois, o prazo de 50 anos, na condicional, ele fala dos avanços que nós teríamos depois deste prazo. E esses avanços, minha gente, basta a gente pesquisar, já estão acontecendo, no campo da medicina, no campo da ciência, no campo da tecnologia. Notem bem que o Chico fala que o papel preponderante, a partir desses 50 anos, seria o papel da ciência terrestre. E é, de fato, o setor que mais tem progredido hoje, descortinando benefícios para a humanidade incalculáveis para os próximos anos. Então, nós estamos mesmo diante de um ponto de inflexão na nossa evolução coletiva, em que a ciência já está tendo parte neste ponto de inflexão, de aceleração dos processos de mudanças que todos passaremos a vivenciar a partir de agora. Um dos grandes motores desta evolução foi justamente o que eu colocaria como flagelo diverso, aliás, quem coloca isso não sou eu, é o próprio Allan Kardec, no subtítulo Flagelos Diversos, do capítulo 18, que é o último capítulo, Sinal dos Tempos, Os Tempos São Chegados, do seu último livro, A Gênese, Os Milagres e as Predições, Segundo o Espiritismo. E segundo Kardec, os flagelos diversos acontecem justamente para apressar a evolução da humanidade. Ele diz lá, por exemplo, naturalmente instruído pelos Espíritos superiores, que se deixasse a humanidade progredir no passo natural, que é o passo lento, sem a ocorrência de flagelos diversos, talvez que essa evolução demandaria milhares de anos para ser feita, mas que, ao contrário, com a ocorrência dos flagelos diversos, há um apressamento do processo evolutivo terrestre. E ele situa quais são os flagelos diversos. Um deles, guerras. As guerras são consideradas por Allan Kardec flagelo diverso, que ocorrem principalmente no ápice dos grandes momentos de mudança. As revoluções sociais também são listadas por Kardec. E olha que interessante, Kardec lista epidemias. O que é que nós estamos acabando de passar? Uma pandemia de coronavírus, que é nada mais é do que uma epidemia global, que se chama pandemia. Que começou em 2019, né? E começou quando? No segundo semestre de 2019. Programa Vivência Espírita Giga Vale Atacado No Giga Vale Atacado você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado O depósito de seu depósito Pronta entrega sem cobrança de frete Giga Vale Atacado